Pois é, gente, eu estou chegando ao final. Adorei isso aí. Pois é, estou chegando ao final. Obrigado. Feliz demais a todos vocês que vieram. Aqui foi uma noite muito especial para mim. E estar aqui com meus amigos, com meus parceiros aqui no palco. Muito feliz. Tenho que agradecer muito, agradecer a Aline, que confiou nesse trabalho. Pessoa super querida, trouxe a gente aqui. Muito obrigado, Aline. A Penelope na luz, a Roberta no piar, Lila no leitor, a Marga na filmagem, Sibéria, Rode, a Vanessa da produção, a Glaucia, o Mauro, a toda a equipe do Sesc Belenzinho, que nos recebeu de uma forma maravilhosa. Ao Tom, querido Tom, que foi muito importante em todo esse trabalho. Muito obrigado. Ao Sérgio Gustamante, aos convidados, músicos maravilhosos. Então, espero que a gente se encontre em breve, mais uma vez. Obrigado a todos que vieram. Muito feliz mesmo. Gente que vem de Lisboa, gente que vem ver o mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem ver o mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Lá sul de fita amarela, na ponta da vela, no meio do mar. Os frutos dos amores e filhos Da gente que vem de Lisboa Gente que vem pelo mar Gente que vem de Lisboa Gente que vem pelo mar Lá sul de Vita Amarela Na ponta da vela no meio do mar Lá sul de Vita Amarela Na ponta da vela no meio do mar Na ponta da vela no meio do mar Na ponta da vela no meio do mar Na ponta da vela no meio do mar